Oi gente, do Cultura Milton de hoje temos uma convidada super especial, que é a Letícia Taoni, aluna do primeiro ano de agropecuária do Colégio Técnico de Floriana. E Letícia, qual é a indicação que você tem pra gente? Bom, a indicação é o seriado de verdeio. E é isso aí. Bom, Letícia, por que você recomenda esse seriado pra gente que vai te assistir? Bom, ele conta a história de quatro amigos que desvendam crimes na sua cidade. Bom, gente, essa foi a dica da semana. Letícia, eu te agradeço muito por ter participado do nosso programa e é isso aí. Bom, gente, essa foi a dica da semana.